Eu posso ver suas mãos lá em cima Acima da sua cabeça, não deixa cair não Ele é o todo poderoso, Deus da força Encontra ele o inimigo não tem força A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força Ele é o todo poderoso, Deus da força Encontra ele o inimigo não tem força A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na Lá em cima, lá em cima, diga Foi assim com o exército, o braço forte Deus liberta o seu povo ali das mãos do faraó Foi assim com o Daniel na cova dos leões Meu irmão vai ser assim com você Resortar das possibilidades, surgir a derrota Conhecer o Deus da força está contigo O Deus da guerra é o Deus que pode ver Força! Ele é o todo poderoso, Deus da força Encontra ele o inimigo não tem força A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força A guerra é garantida na força Segura pra mim, Tiagão Entrelaça o braço com quem tá do seu lado aí, vai Já agora, tão cedo, é de agora mesmo que você tá muito morto Hoje, tá muito sonolento, não gosto disso não Isso, entrelaça o braço Pra você acordar, eu vou contar até três E no três, você vai encher o seu peito de ar Olhar pro teto e dar um grito de júbilo pra estourar aqui, amém? Meu Deus do céu, amém? Fala o seguinte, olha pro teto ainda aqui com a pessoa do seu lado Enche o pulmão de ar logo, enche o pulmão No três, um, dois, três Declare comigo, diga assim Sabe o que acontece quando está no quarto ali em oração Deus luta por você e vence por você Te pega a vitória nas mãos Esgotada as possibilidades de um dia derrota conhecer Especialista em causas impossíveis Sai do chão, igreja e diz Força, ele é o autor, poderoso, Deus dá força E contra ele o inimigo não tem força A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força Deus dá força, contra ele o inimigo não tem força A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na... Lá em cima, ó, lá em cima as duas mãozinhas Faz o seguinte, olha pra quem tá atrás de você Olha pra quem tá atrás de você Vê se tá batendo palma Vê se tá com a mão lá em cima Diz assim, ó, bate palma, irmão Pode dizer, diga alto, bate palma, irmão Meu Deus Mãozinha lá em cima, ó Eu quero ver você saindo do chão agora, amém? E pra eu ter certeza que você vai sair do chão Eu quero que você continue nas palmas Aqui embaixo Com o braço entrelaçado com quem tá do teu lado, vai Aqui embaixo, ó Tchau, tchau Isso Eu quero ver você saindo do chão Ele é o autor, o poder das reis da força Contra ele, o inimigo não tem força A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força A guerra é garantida na força Amém!